Música 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 O que é que é bom? Quando chega esse momento, é que eu estou a jogar. Alguês jogando na orelha, jogando um fim pequeno. Já jogaram sem compromisso, já tiveram aquela situação que tanto faz como fez. Por três, então, o Flávio não fez, mas eles estão não mais errados. Cada um tem um objetivo a buscar lá. Então, para eles, vai ser o melhor jogo da vida deles. Se para a gente não for o nosso melhor jogo, não vai adiantar. Busse fazer o melhor, e mais do que o melhor, para buscar os três pontos. Boa! 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 Bol da Futebol sempre! 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Do ABC Ferreira é quem traz essa emoção aqui na CBF TV Após jogada pelo lado direito, a insistência da equipe do ABC Emoção única, muito feliz de estar estreando aí no profissional Ainda mais com o gol, que é o que eu mais gosto de fazer Espero dar muita felicidade aí pra torcida ABCDista Tamo junto Mas a partir de amanhã, velho, é foco total Porque a vida do ABC, a vida de vocês, a história de vocês, a história do clube Então vocês vão ser responsáveis pra salvar esse clube Então esse ano vocês já mostraram a capacidade de cada um de vocês Toda vez que a gente foi desafiado, a gente foi lá e carimbou Porque todos aqui tem um nível de comprometimento gigante Então, é isso gente Vamos ter uma semana boa, uma semana abençoada Que Deus abençoe cada um de vocês Parabéns para o pessoal que estreou ali Cabelinho Ferreira Então assim, aproveitar a oportunidade Então o professor, com certeza o professor da manhã Vai estar, a cabeça dele vai estar um trejo Um pouquinho de sapo Que pode contar com cada um de vocês Beleza gente? Vamos simbora Deus abençoe Pai, Pai, Pai Nosso Cristo que está no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso bem Seja feito o vosso contato Assina a terra como o céu O nosso carátero que é o desce Predoai as nossas ofensas Assim como o nosso carátero que é que o pedido Não deixeis a adaptação Vale, 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 vale Aparo e a gente a desgraça Aparo e a gente a desgraça Aparo e a gente a desgraça Que é que a gente salva a vida Vendo a força dos nossos queridos Santa Maria, Maria de Deus Rogai para os nossos pecadores Agora nós vamos ver A maior importância é valorizar a entidade Você, desde o início ao fim da primeira fase O ABC foi líder da competição Então isso mostra a grandeza do clube Mostra a confiança que a diretoria depositou no nosso trabalho E a gente não Até aqui, né Não decepcionamos em momento algum E esses confrontos contra os grandes clubes da Paraíba Tanto o Campinês como o 13 Também o Souza Mostrou a força que a gente tem E meio que simulando hoje um mata-mata Eu falei para eles que Hoje a gente ia ganhar de 2 a 0 Que tínhamos perdido o primeiro jogo do mata-mata lá de 1 A gente fez uma simulação, um contexto E acabou que funcionou Então agora, mas agora é outro campeonato Agora é outro campeonato É outra situação A gente tem bastante estrada, né Nesse futebol, rodagem Experiência para passar para esses garotos aí Também para esses atletas experientes nossos A gente tem um grupo bem Com uma mescla muito boa, né Jogadores, atletas experientes e capacitados E atletas jovens E a gente acredita que essa mescla Com um bom ambiente de trabalho que a gente tem Com o apoio da direção E com agora, com certeza Com o apoio da nossa torcida Que vai ser o 12º jogador E que eu tenho certeza Faço aqui um apelo Se o torcedor realmente agora abraçar Esses atletas Abraçar o clube A gente vai conseguir Esse objetivo Porque a maior importância hoje Era trazer os jogos Para o frasqueirão E sabe que no mata-mata Também conta pontos Para que você siga Fazendo o último jogo No seu campo E todo mundo sabe A força do ABC Que o ABC tem aqui A gente espera que essa força Seja agora traduzida Em boas ações Em uma cabeça muito Um mental muito forte Para que consigamos esse intento Mocinho, nesse momento Que a gente vai gravar com você Está dando o retrô Queria que você falasse um pouquinho Caso for o retrô Nesse primeiro mata-mata E ainda na sua resposta também Na sua experiência Que você já mencionou aí Como jogar uma partida Um primeiro jogo fora E trazer uma partida Que seja confortável Mas que consiga o objetivo De passar jogando em casa Olha, o retrô Todos sabem da estrutura física E do investimento Que é feito nesse clube Então, isso Contrataram agora Um treinador de renome Até a nível nacional E internacional Mas nada disso Pode Atrapalhar o nosso caminho A gente tem que respeitar Todos os clubes agora Da agora para frente Só que nós A partir do momento Que a gente fez a opção De ser primeiro A gente não Não tinha como escolher nada Né? Então a gente fez essa opção Lá na estreia Contra o 13 Esse mesmo 13 A gente fez a opção De ser primeiro E de fazer um Um start Para a Série C do Brasileiro Nós estamos numa caminhada Aí Já tem 14 rodadas Faltam Agora Na nossa conta Mais dois jogos Depois mais dois Depois mais dois Por quê? Porque se você pensar Em seis jogos E não passar Dos dois primeiros Você nunca terá os seis Para você correr Você tem que andar primeiro Então a gente Espera Que tenha Né? Muito respeito Por essa equipe Mas que a gente Sabe do nosso potencial Sabe que vamos jogar Em dois campos bons Que é lá em Em Recife E aqui E isso beneficia Para a nossa equipe Que tem como Conceito de jogo Posse de bola Jogadas Transições boas Como hoje Deu para ver no jogo Então eu espero Que a gente consiga Com muita humildade Com o pé no chão E com o apoio Do nosso torcedor Que Oxalá Ele esteja aqui No No Primeiro jogo Já na volta E abraçando a equipe A gente pode sim Avançar E E rumar Né? Nesse objetivo grande Que todos aqui tem O clube hoje Os funcionários Atletas Diretoria Está fechado Está blindado E fechado Em prol disso Agora é o nosso torcedor Que é o O grande patrimônio Do clube Abraçar esse Esse projeto junto Para que a gente Consiga subir É Só para complementar O primeiro jogo O jogo sendo fora É um jogo jogado É um jogo para ser estudado É para aguardar o adversário Como é que é? Olha O objetivo sempre No ponto corrido É É matar Em casa E não morrer fora Agora 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 Inverte Você tem que não morrer fora E matar em casa Só que aí Se você mata fora Obviamente Você dá um passo Muito grande E nosso time Tem Tem Nós temos atletas Com capacidade Nós temos um trabalho Muito bem Direcionado A gente tem uma Diretoria que está Cumprindo seus compromissos E tem uma cidade Que está ávida Uma torcida Alvinegra Que está ávida Por esse acesso Porque sabe da grandeza Do clube A gente também sabe disso E vamos Ter muita responsabilidade Nos jogos Esperamos Aqui ninguém pode ser Leviano E prometer Vamos subir A gente vai subir Através de bons jogos Boas ações De boas atitudes E de personalidade Eu espero que o nosso grupo Tenha A personalidade E a força Suficiente Para conquistar Esse grande Seria aí Vamos colocar Tirar o time Do Da divisão Que é a mais Complicada Do futebol brasileiro Então a gente está Muito focado Para isso Fala um pouco Do senhor Atenção Você está comentando Na rádio Teve muitas mudanças Hoje Para fazer cartões O salto de lesão Deu para testar Alguns jogadores Hoje diferentes Que já estavam acostumados Para o mata-mata Você já pensa Tem uma visão Diferente Partindo desse jogo De elenco Em campo De fazer algumas mudanças Ou ainda não Deu Deu para testar E deu também Para ver Que o ABC Sempre teve Uma espinha dorsal Sempre teve Ali um O Elton Sempre Desde o início Do trabalho Foi o nosso goleiro O Alisson Sempre apareceu Muito bem Na frente Como atacante O Marco Antônio Foi um jogador Que participou Muito desse trabalho O tempo todo E hoje Chegaram Chegaram o Alan Dias Chegou o Filipinho O Alexandre Hoje fez um jogo Assim Junto com o Elton Muito consistente Um jogador Experiente Que é daqui Do estado E que Está tendo Essa oportunidade Como Uma Uma grande Um grande evento Na vida dele Então isso é muito legal Agora Problema Para o treinador Você Conviver com isso Analisar E tomar As melhores decisões Sendo que eu falei Isso para eles agora Que eu quero É simplesmente isso Que eu tenha A lucidez Para tomar As melhores decisões E que eles Tenham O máximo De respeito Para com elas Porque juntos Nós somos muito fortes E nesse momento É tirar qualquer tipo De vaidade Qualquer tipo De A gente sabe Que a gente tem capacidade Ninguém fica líder Mas aí Nada Conseguiríamos De estar mantendo Um equilíbrio De trabalho Então Eu queria aqui Um salve especial A todos os funcionários Da ABC E eu espero Que a gente consiga Também presenteá-los Ao fim Com esse acesso Tchau 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 Tchau